E aí galera, Salve Ana aqui trazendo mais um conteúdo. Esse aqui vai ser um vídeo mais rápido, pois nesse vídeo eu vou estar mostrando as novidades que estão chegando dentro do jogo, tá? E eu acho que ainda hoje, ou não sei se vai ser hoje ou amanhã, tá? Mas eu creio que ainda hoje eu vou estar fazendo o segundo vídeo fazendo invocações em busca aqui do Doku e do Xion, beleza? Bom, então vamos aqui para as informações, tá? Novidades. Bom, então aqui estamos vendo que de novidades já está o Xion de Ares, né? E o Doku de Libra que estão entrando para a pool de invocações aqui dentro do jogo. Mesmo após o término do banner deles dois, tá? Eles vão continuar dentro do jogo. Então isso é muito bom, porque são personagens muito poderosos, tá? E que tipo, serve muito para o meta do jogo no PVP e PVE, principalmente o Doku, beleza? Bom, passando aqui para a próxima novidade. Temos aqui 5 dias de recompensas acumuladas. Isso aqui é para quem é Pay to Win, tá, pessoal? Para quem gasta aí dinheiro no jogo, tá? Acaba ali ganhando bastante diamantes e também aqui livro de habilidade, beleza? Tá tendo aqui a festa fantasia no castelo de Einstein, tá? Eu vou ver como é que funciona isso aqui. E estamos tendo um novo cosmo lendário, que é o Livro dos Mortos. Cosmo super poderoso aí para atacante cósmico físico, tá? E, cara, é o cosmo aí do Máscara da Morte, né? Que estava faltando chegar aí para o bicho ser mais forte do que já está sendo no momento, beleza? Bom, próxima novidade. Temos aqui o capítulo Eclipse, né? Foi liberado hoje, dia 15. E é meio que isso aqui de novidade de Bunny, tá, ok? Agora vamos para... Deixa eu ver. É, venha. Bom, aqui em eventos está o que eu falei a vocês, tá, pessoal? Que é aquele eventinho de Pay to Win. Você paga aqui, ó. E cada caixa dessa, você vai ganhando bastante diamante. Olha só, cara. Cada uma, 300 diamantes. É bastante diamante. E no final, você vai ganhar um livro de habilidade, que é bem bacana, tá? Mas isso aqui, pessoal, mesmo fala. Compre por 5 dias para resgatar as recompensas. Então, você tem que ficar comprando até chegar aqui e conseguir resgatar isso tudo, tá? Quando você compra aqui, a primeira vez, são 10 dólares. Você já vai ganhar isso aqui de cara, beleza? Bom, acessos mensais, né? Tem algumas... Aliás, isso aqui já estava desde o início do jogo, tá? Restituição de treinamento de cavaleiro. Aqui é algumas coisinhas que o jogo pede para você fazer e acabar ganhando, né, algumas recompensas. Isso aqui é bem interessante. Sempre recomendo fazer tudo o que está pedindo aqui, tá, pessoal? Super fácil, tá? Vai fazendo aí que você, com certeza, vai ganhar bastante coisa, tá? E beleza. Aqui nessa parte é só isso, tá ok? Vamos aqui, pessoal, no carnaval, tá? Aqui no carnaval. Ó, vamos ter aqui o convite para a festa, que é aquele lance sobre a festa fantasia, beleza? Bom, aqui eles dão algumas pistas, né? Que aqui está dando danadinho e inteligente, tá? E... Mas para que servem essas pistas? Bom, essas pistas é para você vir aqui, pessoal, ó, com base naquelas pistas, tá? E vem aqui e trocar o seu capitão, tá? Substituir e você coloca com base naquilo. Lá estava falando danadinho e inteligente. Cara, seria o Yoga criança, eu creio eu, né? Porque conforme aquele último evento que teve, tá? Que o Yoga era inteligente e tudo mais, tá? E danadinho é meio que relacionado à criança, tá ok? Mas eu creio que você pode colocar qualquer criança aqui que vai dar certo. Tipo o Kiki, a Shaolin ou qualquer outro personagem que seja relacionado à criança, tá? Então eu vou colocar o Kiki mesmo, vamos ver se eu consigo estar completando aqui, tá? É carnaval, né? E vamos aqui em participar. Tem recompensa aqui abaixo, beleza? Duas invocações, normal. O pozinho ali para você estar fazendo o oitavo sentido, né? E eu acho que é uma caixa de flores ali. Então vamos lá. Vai vir aqui até a Pandora, isso, até a Pandora. Deixa eu ver. Olha lá, o Renan. Então, ó, deu certo. Ou seja, aquelas pistas são relacionadas à criança. Então eu acho que qualquer personagem relacionado à criança que você colocaria aqui, né? Você com certeza também vai ganhar nessa recompensa, independente aqui do personagem, beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso... Para o nosso Shun aqui, beleza? Então voltando aqui para o carnaval, né? Temos aqui em vocação temática, que isso aqui é meio que padrão, que mudou de lugar agora, né? Tá aqui, ó. E vocês sabem como é que funciona o total de gastos também. Isso aqui também é para quem gasta, né? No jogo. Quem gasta cupom vai tendo ali um retorno ali, né? Bom, capítulo de Hades. Temos aqui, né? O capítulo do Eclipse, que falou que ia ser aberto. Aqui é parecido com aquele evento que teve do Poseidon junto com a Saori, né? Vinha ali o time da Saori, o time do Poseidon. E eu lembro que o pessoal foi tipo assim... Ah, nos vídeos. Vai para o time da Saori, com certeza vai ganhar. Mentira, pessoal. O que ganhou foi o do Poseidon e deu uma lavada, cara. Deu uma lavada no time da Saori. E ainda bem que eu tive a escolha de ir para o Poseidon e conseguir ganhar, tá? Então aqui eu não vou saber qual vai ser que vai ganhar, tá? Claro. Mas eu vou para o time do Poseidon, velho. Vou para o Poseidon não, né? Do Hades, né? Vou para o time do Hades, ok? Compartilhar aqui já para ganhar 10 diamantes. E olha só, já estamos ganhando, né? 53% escolha Eclipse em Inglaterra. Olha isso, cara. Já estamos aqui na frente. Então a escolha realmente estava certa aqui ao meu ver, tá? Então aqui vai ter, né, pessoal? As casas aqui, ó. E estávamos lutando na primeira. E já 53% das pessoas escolheram aqui o Hades. Então com certeza o Hades vai acabar ganhando também, tá? Isso aqui tem várias coisinhas que eu não sei como é que é. Ele deve estar explicando, mas eu estou sem tempo aqui para parar e explicar. Mas isso aqui eu creio que vai no automático, né? Você tem zero peças. Ah, você pega peças e envia. Olha que interessante isso, cara. Como é que faz para pegar essas peças? Ah, pessoal. Aqui está falando, tá? Eu tive que dar uma olhada aqui porque para detalhar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona esse evento aqui. Aqui fala. Desafie as missões de campanha, que seria Titãs, Altar, Dimensão, Espaço Astral, Ruínas Épicas, entre outros, tá? Para ganhar artefatos, Espírito da Terra, beleza? Então você vai ganhar os artefatos, né? E acaba que dependendo da quantidade que você tem, você pode estar enviando. Ó, tá interessante. Então faça o que pede aqui, beleza? Seria ali Titãs, Altar, Dimensão, Espaço Astral, Ruínas Épicas, entre outros. E você vai conseguir ali estar obtendo a recompensa. Olha, ele está aqui, ó. Então beleza, tá ok? Então é através disso aqui, tá? Depois eu vou estar fazendo, tá ok? Bom, uma coisa que também tem muito interessante, pessoal, é que olha só, cara, aqui no Cótese de Cavaleiros, cara, olha o Cavaleiro que já foi adicionado, tá? Mas tipo assim, pode ter sido um erro deles, tá? Por quê? Porque nem está traduzido, tá? Não está traduzido. E quando você vem aqui em ir para adquirir, é aqui, cara, que você dá uma olhada. Ou em comentário, na verdade. Desculpa, tá, pessoal? Você vem aqui em guia, quando você clica aqui em provação, você não consegue testar. Tipo assim, ele carrega, né? Só que ele volta para a tela inicial do jogo ali. Então é meio que um erro, um bug. Tipo, então dá para ver que ele não está totalmente adicionado dentro do jogo ainda, tá? Dá para ver que ele não está adicionado ainda. Porque como não tem como você testar ele, então ele não está adicionado dentro do jogo ainda, beleza? Mas pode ser aqui também um spoiler, né? Que ele está bem próximo de chegar. Mas eu acho que ele está próximo, tá? Mas eu creio que, cara, chegaria primeiro aí, mano. Eu creio que o Evil Saga, né? O Evil Saga devia chegar antes dele, não sei. Falando merda aqui, tá? Tipo de... Se você for seguir, pessoal, as... As... Meu Deus, cara. As molduras, né? Você vai ver que a do Evil Saga vem antes, pelo que eu sei. A do Evil Saga, ela é a Season 7, né? E a do Ike é a Season 8. Ou seja, não faz muito sentido. A não ser que eles estão começando a implementar no jogo. Ou foi algum erro deles que acabou soltando aqui já, né? Dentro do jogo sem querer. Não sei, tá? Não sei o que aconteceu, mas é interessante ver isso aqui. Cara, agora que eu percebi que a cara do Xion aqui está toda branca, bicho. Olha isso. O cara tacou tanta base que ficou com a cara branca aqui, velho. Bom, eu creio que seja isso, Mardino. Ah, é, cara. Já ia esquecendo aqui, né? Uma das melhores novidades que está chegando. Que é o novo Cosmo, tá? O Cosmo Lendário. E está aqui ele, pessoal. O Livro dos Mortos, tá? Qual o efeito principal dele? É conceder 20% de ataque físico e cósmico quando uma unidade aliada morre, tá? Tem uma duração ali de 3 rodadas e recupera 20% de PV ainda. Olha que legal. No caso de excesso, né? De cura. Tipo assim, você já está, pessoal, com o PV completamente cheio. E você mesmo assim ainda vai receber essa cura aqui, pessoal. Em vez de você se curar, ele vai criar um escudo, tá? Cara, o Cosmo show de bola, cara. E como eu falei, não só para o Máscara da Morte. Porque o pessoal fala, ah, é o Cosmo do Máscara. Não, não é só do Máscara da Morte, tá? Ele fala ataque físico e cósmico. Então, vai servir para qualquer outro aí. E, cara, é dois efeitos super top, velho. Eu gostei bastante desse Cosmo. E se você for contar, né? Ele dá ataque físico e cósmico para cada unidade que morrer, tá, pessoal? Então, tipo assim, 20%. Se for, como ele fala, três rodadas de ação que duram, né? Cada vez. Então, no total, você consegue ganhar até 60% de ataque a mais. Cara, é muito. Eu acho que o único Cosmo que chegar a dar 60%, pessoal, é o Gigante Rei, né? Só que ele tem o quesito lá de quando está com 40% abaixo, né? Ali, o PV do oponente, né? Do cavaleiro que você vai atacar ali. E ele vai dar os 60% de dano. Ou seja, não é tão fácil, né? Porque quando de início ele não vai servir de nada. Aí você tem que começar a dar dano ali para começar a descer o PV das unidades inimigas ali para conseguir dar os 60, né? E o Cosmo ser ativado. Aqui não. Aqui é quando vai morrendo. Por isso que o povo fala que é o do Máscara da Morte. Porque o Máscara da Morte, ele funciona quando tem unidades mortas. Tanto sua quanto do oponente, tá ok? Mas funciona também com outros aqui, tá? Então, bacaninha. Então, até 60% a mais. E lembrando, só a duração de 3 rodadas. Eu acho que essa rodada deveria ser um pouco mais. Tipo assim, 4 rodadas. Por quê? Porque 3 rodadas, cara, você vai achar, pô, mas demora. Demora. Mas tem vezes que demora também os pessoal a morrer. E é 1 por vez. Então, tipo assim, é difícil você matar vários de uma vez ou 3 de uma vez para ganhar logo esse buff gigantesco de 60, tá? Mas sim, pessoal. É um Cosmo muito show de bola. É um Cosmo muito forte. E eu vejo o pessoal utilizar também muito com o Hades, tá? O pessoal utiliza muito esse Cosmo com o Hades, beleza? E é meio que isso, tá? Aqui de informação para vocês. Bom, eu vou se despedindo por aqui, pessoal. Porque eu ainda vou fazer o vídeo fazendo um insumo aqui em busca do Xion e do Doku, tá? E pessoal, era isso. Lembra de deixar o like e até a próxima.